Música Professor Aíris Cantor, o nome do livro Um Mundo Sobre o Papel, livros, gravuras e impressos flamengos nos impérios português e espanhol nos séculos XVI ao século XVIII. O que se trata exatamente esse livro? Esse livro fala, na verdade, de um momento importantíssimo da cultura europeia e momento de ocidentalização da cultura europeia, quando a imprensa ganhou uma intensidade, um volume, enfim, jamais imaginado. Então, ao mesmo tempo que se descobriam novos continentes, em que se dava a expansão ultramarina, os livros também tiveram um papel importante nesse processo de transmissão da cultura europeia para a Ásia e para a América e para a África. Então, o livro conta um pouco dessa vida dos tipógrafos, dos editores e dos autores que publicaram livros no século XVI e XVII. Por que a Antuérpia foi central na difusão dessa tipografia, consequentemente importante para o mundo editorial? A Antuérpia era um porto importantíssimo no século XV, XVI e XVII também, e ela era uma espécie de grande nó de uma rede marítima em escala mundial. E, além do mais, na Antuérpia se concentrava uma tradição fabril, uma tradição artesanal, onde, enfim, que possibilitou o desenvolvimento da indústria da tipografia. Então, realmente, é lá que se concentraram o maior número de tipografias da Europa no século XVI e XVII. Quer dizer, além da plantão Moretos, existiam outras tipografias? Outras tipografias. Mais de duas mil tipografias, nesse momento, entre o século XVI e em 200 anos, se tem levantado um número de cerca de dois mil tipógrafos. Algumas tipografias maiores, outras melhores. A plantão Moretos, certamente, uma casa editorial que era dominante no setor. Pode-se dizer que essa arte, esses livros e essa arte tipográfica, era o que informava o mundo de então? Pode-se dizer que, sim, que ela tinha um papel de, eu diria assim, central na circulação das informações geográficas, científicas, religiosas, do mundo moderno. Você dividiu, você e os organizadores do livro, dividiram o livro em quatro partes. Um que fala da tipografia e as artes da gravação, do século XVI ao XVIII. A comercialização e a circulação de livros, o colecionismo e conhecimento e a recepção e apropriação cultural. Por que essa divisão? Porque a gente quis, na verdade, cumprir com um arco de problemas, que vai da produção material do artefato livro, a sua distribuição, circulação e, finalmente, a apropriação. Quer dizer, esses livros vão ser depois transformados em outros objetos, em outros suportes. Então, o livro termina com uma unidade de artigos que discute a influência desses livros, dessas gravuras, desses impressos no barroco mineiro, enfim, na tecelagem, na azulejaria. O professor Ed Stolz, no capítulo sobre livros, gravuras e mapas flamengos nas rotas portuguesas, ele fala da contribuição de Flandres para aprofundar e assegurar a presença portuguesa no ultramar. Os livros e as artes tipográficas tinham esse poder? Tinha, na medida em que eles eram também, transmitiam saberes como se construir fortalezas, como fazer a guerra, como, enfim, organizar uma botica. Então, a Plantã, no caso da Plantã Moretos, mas não só, editava manuais de catecismo e, enfim, livros religiosos. Então, a gente pode dizer que sem os livros não haveria evangelização, sem os livros não haveria guerra, sem os livros não haveria um saber, um conhecimento colonial. A sua contribuição também como autora do livro, no capítulo que você escreve, que se chama o capítulo Impressos Flamencos nas Academias Coloniais, fala um pouco dessa influência além-mar da Antuérpia. Isso também chegou, isso também alcança o Brasil, de alguma maneira. Alcança o Brasil e de uma maneira muito curiosa, porque como nós não tínhamos universidades, a coroa portuguesa não deixou nem estabelecer universidades, nem tipografias, se formaram academias de circunstância, academias que se reuniam em momentos festivos. Os homens mais cultos, mais letrados, discutiam temas de interesse público, de interesse geral, às vezes até questões muito práticas, como, por exemplo, sei lá, a construção de um monumento ou de um projeto, às vezes, de fazer uma história do Brasil. Então, nessas academias, em especial numa academia que se formou em 1724, em Salvador, a gente percebe que os habitantes de Salvador, os eruditos baianos, conheciam a bibliografia da Antuérpia e, digamos assim, dialogavam com aquilo que estava sendo produzido na Europa, especialmente na Flandres. Inclusive, você diz no capítulo, muitas coisas em manuscritos, né? Exatamente. Quer dizer, os acadêmicos mandavam copiar os livros na Europa, porque alguns desses livros eram proibidos pela Inquisição. Então, havia também essa prática de circulação de cópias de livros em formas de manuscrito, né? Livros manuscritos eram uma das formas de circulação muito comum. Existe uma versão belga, uma versão primeira desse livro belga, é isso? Isso. Esse livro é resultado de uma exposição que foi feita em 2009, na Universidade da Antuérpia, e que chamou, né, O Mundo de Colombo. E nós fizemos um, eu e a Júnia Furtado, professora minha colega da UFMG, nós fizemos uma adaptação desse livro a, digamos, público brasileiro. Foram feitas traduções dos textos, né? E também acrescentado um índice onomástico no final do livro, o que permite que a gente navegue, né, o livro de uma maneira mais, assim, objetiva. Quem quiser procurar um autor, um tipógrafo, enfim, um tema de interesse específico, vai conseguir manusear o livro com mais facilidade. Quando a gente fala desse material produzido na Antuérpia de Intão, quais são os exemplos que a gente pode dar, além de livros? A gente está falando de que tipos de materiais, além de livros? Ah, tudo que tem a ver com as artes da impressão, então, gravuras, né, chamadas estampas, né, e também os folhetos que, por exemplo, divulgavam os calendários de festas religiosas, enfim, almanaques, enfim, de religiosos ou também ligados à vida agrícola. Na Antuérpia se produzia todo o gênero de espécies, né, de impressão, e isso circulava com bastante frequência. Eram vendidas, né, em Lisboa e importadas no Brasil, muitas vezes vendidas em lojas, em armazéns que vendiam outros produtos, quer dizer, não havia livrarias especializadas. Os jesuítas, em geral, eram os principais distribuidores dessas obras flamengas, e com o dinheiro que eles recebiam, né, da venda dessas obras flamengas, eles também investiam nas suas boticas e nas suas atividades científicas. Pode-se dizer que já existia, então, estabelecido de alguma maneira, um pouco desenvolvido, um certo mercado editorial. Exatamente. Entre o polo principal da Antuérpia e esses editores locais. É perfeita essa maneira como você colocou a questão. Acho que a grande contribuição desse trabalho é mostrar a existência de um mercado editorial fortíssimo, numa escala mundial, que envolvia uma rede de distribuidores e intermediários, em vários pontos dessa escala, e era um negócio altamente, digamos, rentável, não vou dizer assim lucrativo, numa escala, enfim, empresarial, mas havia muita gente que vivia da venda de livros e da produção dos folhetos e distribuição dos folhetos. Isso já no século XVI? Já no final do século XVI e, sobretudo, no século XVII. Quando houve a união das coroas ibéricas, Portugal e Espanha, entre 1580 e 1640, esse é um momento que se intensifica ainda mais esse mercado editorial, porque as coisas que circulavam, os editores, tipógrafos, livreiros, que atuavam no mercado espanhol, passam a atuar no mercado luso, nos domínios interiais portugueses. Então, há muito intercâmbio, interação entre esses agentes, esses atores todos. Em 1579, a Oficina Plantaniana publica a primeira edição de Teatrum Orbis Terrarum, de Abraham Ortelius. Queria te perguntar, você que é uma pessoa que conhece muito de cartografia histórica, qual foi a importância da Antuérpia para a cartografia? Ah, da mesma forma como lá se concentrou, digamos assim, esse número extraordinário de tipógrafos, também na Antuérpia e na Flandre, de maneira geral, se concentraram os principais matemáticos, astrônomos e cartógrafos do período. Mercator é um deles, mas, enfim, isso poderia ser Gema Frisius, é outro. E lá se produziam também os instrumentos de observação, os telescópios, enfim, e outros teodolitos, instrumentos necessários para a medição, mensuração da Terra. Então, a Antuérpia realmente, ela reuniu uma espécie de massa crítica, que a gente pode comparar hoje com o Silicon Valley, na Califórnia, que você tem ali uma concentração de cérebros, inovando e, enfim, criando possibilidades de inovação tecnológica extraordinárias. E, no caso do Ortelius, ele também, ele tinha um... O Ortelius inova porque ele vai criar, vai expandir o gênero Atlas, ele praticamente redefine o que é um Atlas no período, ele faz edições em várias línguas e voltadas a públicos diferentes. Então, o Atlas mais voltado a um público que sabe latim, que tem interesses científicos, um Atlas em língua vernácula para um público mais, assim, popular e que não tem tanto interesse, né, em termos latinos, enfim, mais para os viajantes, estudantes. Então, a gente observa que o Atlas do Ortelius foi realmente um best-seller na sua época. Teve, em prática, mais de uma centena de edições entre o século XVI e XVII. Existiu um momento quando os mapas eram considerados também um certo detentor, objetos detentores de um conhecimento que hoje se equivaleria a documentos de segurança nacional. Existiu em algum momento um conflito em que esses mapas, por conta dessa difusão maior que se deu a partir de então, com essa proibição, digamos assim, essa restrição que faziam os governos, os grandes navegadores? Pois é, na Flandres a cartografia impressa foi altamente difundida e não havia muita restrição à difusão da informação geográfica. Isso acontecia mais, digamos assim, nos espaços ibéricos. A coroa portuguesa e a coroa espanhola proibiam a circulação da informação geográfica, não deixavam que os seus cartógrafos imprimissem e difundissem as informações que eles tinham acumulado. Então, havia uma tentativa realmente de controlar a difusão da informação geográfica, tanto é que em Portugal e Espanha não houve uma indústria cartográfica de peso. Isso só vai começar a acontecer no final do século XVIII, no caso de Portugal e Espanha. E a Flandres, tanto a Flandres do Norte, a Holanda, os Países Baixos, as Províncias Unidas, quanto a Flandres do Sul, católica, ligada aos domínios espanhóis no início, mas depois incorporada à França, ela vai também editar esses atlas. E esses atlas, eles contêm uma informação estratégica, mas assim, não tão cobiçada. A política de Amsterdã e a política da Antueta foi sempre de difundir a informação geográfica, porque a ideia era promover o livre mercado e os mercadores flamengos. Falando da edição brasileira, além do seu capítulo, tem, por exemplo, o capítulo do professor Alex Borer, que fala de reminiscências flamengas no barroco mineiro, e do professor Dante Teixeira, que fala da curiosa história dos tatus. Eu queria te perguntar agora especificamente sobre esses artigos da edição brasileira. Eles mostram, pelo que eu percebi, uma influência, não só também que existia esse mercado editorial, mas também uma influência nas reproduções que foram feitas aqui dentro, pelos artistas brasileiros. É isso? Você pode fazer essa leitura? É isso. Quer dizer, o Dante, na área científica, a importância das gravuras, da maneira como os europeus representaram o mundo, a fauna brasileira. Ele usa o exemplo do tatu, os primeiros desenhos de tatu e como é que o molde da plantã Moreto serviu também para identificar esses animais no novo mundo. Então ele faz um estudo muito meticuloso de todos os tatus que foram impressos não só na Flandres, mas na França, na Espanha e em Portugal, e vai fazendo uma espécie de estudo das transformações na representação do tatu. No caso do Alex, eu acho que ele estudou os missais e a importância desses missais é infinita. Quer dizer, muito da religiosidade católica brasileira veio dos modelos flamengos de reza, da maneira que a liturgia era definida pelos missais. Os padres, quando entregavam as missas e faziam as suas homilias aos domingos, eles usavam esses missais editados na Flandres. Então eu acho que esses estudos mostram realmente a importância dessas origens flamengas na cultura brasileira, algo que não é muito, enfim, trabalhado na nossa identidade, a gente não se reconhece como parte também dessa cultura flamenga. Não por origens, não é uma questão demográfica, é mais como esse imaginário flamengo foi incorporado na experiência cotidiana da colonização via livros. Por isso que é um mundo sobre papel, um mundo que a colonização também dependeu dos livros e desse imaginário criado pelas letras impressas. A quem se destina esse trabalho? Esse trabalho se destina apenas a pesquisadores ou não? Não, eu não vou dizer que é um trabalho de leitura fácil, simples, mas eu acho que ele se destina a um público que tenha curiosidade justamente em procurar, pensar a diversidade que nos formou no período colonial. Nós temos assim um paradigma, a experiência portuguesa, africana, indígena. Eu acho que o livro traz mais um vetor para a nossa identidade cultural. Então tem um artigo fantástico de um historiador francês chamado Sérgio Grosinski, onde ele fala da questão linguística, por exemplo, e a importância dos livros, das gramáticas editadas na Flandres, na formação dos missionários que vieram trabalhar com os indígenas e atuar no processo de catequização. Então eu acho que o livro, como todo livro, eu gostaria que ele tivesse uma destinação múltipla. Isso vai depender dos leitores que ele alcançar. Iris, muito obrigado pela entrevista. Obrigada. 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 Obrigada.